Bom dia piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos responder a mais uma pergunta A Uber verifica os documentos do meu carro? E a resposta é sim A Uber vai verificar os documentos do seu carro quando você enviar e a Uber vai te colocar ali embaixo, no aplicativo dá pra ver tem uma validade dos documentos a sua carteira de motorista é válida até o vencimento dela quando ela vencer você vai ter que enviar novamente uma foto da sua carteira renovada e quanto ao carro, eles dão até o vencimento do licenciamento o meu carro tem uma validade até outubro deste ano então depois que eu pagar o licenciamento vai vir o documento novo, o 2018 e eu vou enviar outra foto para o Uber eles vão renovar por mais um ano então assim, não é o cadastro que vale para sempre o cadastro do documento do carro de vocês vai valer até a data do vencimento do licenciamento quando o licenciamento estiver vencido vocês vão ter que fazer o pagamento e vão ter que enviar a foto para o Uber então se programem, vejam lá no aplicativo de vocês até quando a data é válida esse processo entre pagar, compensar e mandar um documento novo é entre uma semana e dez dias então fiquem precavidos quanto a isso para vocês não ficarem sem rodar aí uma semana, dez dias por besteira que pode prejudicar os ganhos de vocês beleza pesado? essa é a minha dica aí para vocês hoje está gostando dos vídeos? deixa o like tem alguma dúvida? deixa um comentário quer ser motorista Uber? primeiro link aí na descrição quer ser entregador Uber Eats? primeiro link também quer ser motorista 99 Pop? tem o link aí embaixo se tiver alguma dúvida, algum comentário alguma sugestão de pauta? comenta aí embaixo tem o meu Face tem o meu Instagram aí embaixo beleza pesado? estou aqui para ajudar vocês tudo de bom vamos lá eu vou votar tudo de bom que eu vou votar eu vou votar Obrigado.